Ela fica, né? Ela encolhe. E aí, se eu estiver com o meu pé descoberto, por exemplo, e eu estiver só com uma blusa e uma calça, o meu coração, ele vai trabalhar dobrado até meu pé ficar quente. Quando ele faz isso, aumenta em torno de 30% o risco de um infarto e, em média, 20% o risco para um AVC, que é um derrame. Ou seja, como é que eu ajudo o meu coração? Mantendo os meus pés aquecidos, o meu corpo inteiro aquecido, blusa, com calça, com roupas quentes, para que ele trabalhe menos. Isso é muito importante. Em especial para os idosos, hipertensos, diabéticos, fumantes. Eu diria, todos nós, né? Precisamos ter esse cuidado, porque o inverno a gente vai ver esse aumento acontecer gritantemente. Porém, o uso de uma meia e manter tudo isso quentinho fará toda a diferença na vida de todos nós. Então, essa é a minha orientação. E cuidem não só do corpo, mas aqueçam os pés. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!